Deixa eu te fazer uma pergunta, macaxeiro Calma aí, coração Coração, caralho Deixa eu te falar, você borreio Parece que teve uma discussão aí E ele como X9, aqui da Zara Assim é bagunçada? Não, capivaro, eu tô... Calma, mas você tá estressada Ô, Maria, deixa eu te dar Eu já falei, Maria, que p*** que te pariu Toninho Tornado Um dos maiores memes dos últimos tempos Um ícone da televisão brasileira Faz pegadinhas combinadas É isso que muitos fãs estão se perguntando Afinal, tudo aquilo é verdade mesmo? Ou apenas uma encenação? Até agora, ninguém tinha conseguido provas sobre esse caso Provas concretas pra saber a verdade sobre sua pessoa Então eu fui investigar E descobri segredos da sua carreira Vídeos suspeitos em seu canal E até conheci pessoas que participaram das suas pegadinhas Vocês estão prestes a ver evidências fortíssimas Sobre a realidade dos vídeos do Toninho Tornado Toninho Tornado Real ou fake? É isso que você irá descobrir agora Não esqueça do like nessa investigação Junto com a sua inscrição Pois eu sou o Detetive Youtuber E você está em meu canal Então, vamos começar Toninho Tornado atualmente está vivendo o auge da sua carreira na internet Esses bordões ficaram conhecidos no Brasil inteiro Delício, Ludmilo, CNPJ São alguns deles que viralizaram na internet O meu preferido é o Tadala Film Esse é sensacional E eu já deixo claro que eu não sou um hater do Toninho Muito pelo contrário Eu gosto muito dos seus vídeos Mas meu trabalho aqui na internet é investigar casos Então é isso que iremos fazer O seu nome é Antônio William E foi aos 16 anos que ele descobriu seu talento humorístico Antes era só uma brincadeira de criança Tirar sarro das pessoas em bancos na Avenida Paulista E um ônibus da região onde morava Isso fez com que ele investisse no talento que ele tinha Para a área profissional Então ele criou vários personagens de sucesso Como o seu Calibra Velho João 171 E até o Kiko Africano Mas o mesmo começou até destaque realmente na mídia Quando ganhou em terceiro lugar Das Olimpíadas de Piadas da Anna Hickman em 2012 Mas a sua carreira decolou mesmo Após ser contratado pela RedeTV Tanto que o mesmo conta como aconteceu Sua contratação na época Num programa do Podpato Você trampa com humor tem quanto tempo? Desde 87 Como que você chegou nessa? É 27 anos tentando Caramba 27 anos Não foi fácil não E aí desde 87 tá metendo umas graças Porque minha inspiração foi um suma E o bagulho não é fácil né mano É igual o futebol Tudo é Mano mas que louco isso Toninho Porque você normalmente é muito difícil a galera de quebrada assim Meio que sonhar com a TV Porque a TV é muito longe né Normalmente Caraca Mas como que você ficava? Mano tentando ué Aparecia um festival de humor alguma coisa Tô dentro De repente eu e meu filho A gente tava em Osasco Tava distribuindo uns doces numa comunidade Tá cansadão de repente Buzinaram ó A RedeTV tá gravando ali numa praça E era meu parceiro o Netão Neto Tomás Tavam gravando na praça Falei mano agora é minha hora Meu filho falou Mano vai que agora mete as caras Então tinha a van câmera lá dentro Falei vou passar ali no meio E vamos ver o que que dá Meti o Calibra pai O que você fez? O personagem, o bêbado, o Calibra Entrei no meio assim da cena mesmo Os caras veio tentar me pegar Opa e aí pessoal Bandeira O que é que tá aí tranquilo Aí o diretor falou Pega esse bebinho Pega esse bebinho pá Daqui a pouco eu saí andando A produtora correu atrás de mim Eu tava normal Eu falo ué Você é ator cara? Tô tentando Pega o nome desse cara aí Caraca Em 2013 eu acertei E entrei na TV Desde 87 Em 2013 eu acertei Então foi uma oportunidade Que você teve É Na hora que Deus virou E falou Entra ali no meio Crioulo que agora é sua vez E após ter ingressado Na RedeTV em 2013 Ele foi pro programa Sabe de quem? Sim João Kleber O homem por trás Do programa Do teste de infidelidade Que todos nós sabemos Que é uma das maiores Farsas da televisão brasileira Inclusive O mesmo já foi Desmascarado aqui Em meu canal Com suas pegadinhas Fakes No programa Do João Kleber Show Se liga por exemplo Nessa pegadinha do churrasco Até aí você pode achar Que é uma pegadinha real Mas quando vemos Os bastidores Tem câmeras E toda uma plateia Assistindo aquele teatro Que eles estão fazendo Inclusive Essa segunda pegadinha Tem uma peculiaridade Muito interessante Como podemos ver Está rolando uma cena Onde estão interditando A casa do homem Por causa de uma obra E até aí Parece realmente verdade Mas o jornal Economia Entrevistou o rapaz E olha o que ele fala E olha o que ele fala E ora ora Que encontramos aqui O Toninho Tornado Ajudando nas gravações Dessa pegadinha fake Mas até aí Tudo bem Você pode achar Que nessa época Realmente o Toninho Fazia essas pegadinhas falsas Não pela vontade dele E sim porque Era obrigado Pela Rede TV Bom Era isso que eu pensava Até um tempo atrás E você vai entender o porquê Após o Toninho Tornado Ser demitido Da Rede TV Ele começou o seu canal Canal do Delícia Oficial Ele foi demitido Da televisão Justamente Por querer fazer Sua carreira solo Aqui na internet E foi um sucesso Suas pegadinhas Pegavam rapidamente Milhares de visualizações Só que uma coisa Sempre ficava em minha mente Ao ver Quando ele fazia as pegadinhas Ele aproximava muito A câmera Na direção das vítimas Muitos contradizem Argumentando que É apenas o zoom digital Do equipamento de gravação Só que quando você Exerce um zoom na câmera A imagem começa Primeiro Pixelar com a perda de qualidade Segundo A estabilização da imagem Começa a tremer Mesmo nas câmeras Mais profissionais Terceiro Percepção Que a imagem Está esticada Ou seja É possível Ver claramente Que há um zoom Na imagem Só que Nas pegadinhas Do Toninho Percebíamos claramente Que não existia zoom E o mesmo Nem escondia A câmera Da suposta vítima Simplesmente Ela estava posicionada Para todos verem Percebam Nesse momento Aqui E aqui também Mas bom Qual seria A explicação disso? Será que As vítimas São lerdas De não verem A câmera Na cara Delas Ou isso Tudo é armado? Foi aí Que eu descobri A resposta De tudo Na época Em 2020 Eu comecei A investigar O Toninho E peguei Ele Uma falha Que revelou Tudo Que ele Estava Fazendo Nos últimos Tempos Então Em 24 De fevereiro De 2020 Ele postou Uma pegadinha Em seu canal Com o seguinte Título Pegadinha Do Toninho Tornado Sequestro Da Quebrada Nesse Vídeo Em específico O Toninho Deixou Na Parte Do Tripé Da Câmera Usada Para Filmagem Que Estava Ali No Meio Da Rua Bem A Vista Da Vítima Que Fingia Ser Um Desconhecido Que Cairia Na Trolagem E se você Perceber Existe Até Duas Crianças Paradas Do Lado Do Carro Assistindo A Pegadinha Fake Em Ação E não Demorou Muito Para que Ele Percebesse O Erro Apagasse O Vídeo Editasse E Repostasse Com um Novo Título Pegadinha Do Toninho Tornado Ligação Grampiada Agora veja A diferença Entre os dois Vídeos Como vocês Puderam ver O Toninho Tornado Deu Zoom Na Cena Para que Não Aparecesse A sua Falha Na Pegadinha Tanto Que o Mesmo Desativou Os comentários Do Vídeo Para Esconder A Verdade De Vocês E isso Explica Tudo Do Por Que As Câmeras Nas Suas Pegadinhas São Tão Próximas Da Vítimas Porque Obviamente Isso Tudo É Um Teatro Mas Eu Sei O Que Você Deve Estar Pensando Essa Pegadinha Detetivo É De 2020 Ela é Uma Pegadinha Antiga Do Toninho Eu quero Saber As Pegadinhas Dos Apelidos Que Bombaram Recentemente Elas São Fakes Ou Não E Realmente Você Tem Razão A Pegadinha Que Eu Acabei De Desmascarar É Muito Antiga Mas Eu Não Essas Pegadinhas Acentes Dele E Vou Te Mostrar Tudo Agora Bom Tudo Começou Nessa Pegadinha Aqui Intitulado De O Pai Tá Daquele Jeito Postado Em 11 De Agosto De 2023 Nessa Pegadinha Ele Vai Até Um Rapaz Sentado Em Quebrada 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 Salvador Salvador Bahia Eu estive lá Em Pelourinho Ali é top Ali é top Ali o pai já chegou dominando o bagulho Já chega Mas já cheguei lá no elevador Lacega Os malucos já param em choque Eu comprei Deixa eu te falar Eu comprei Eu comprei Aí o que eu queria fazer Eu queria ver assim Tem um hotel ali Precisa de alguém pra tirar uma foto Eu não sei o que Eu ia pôr Mano Tá viajando Não tem como Não mano Tá viajando Não Pera aí Deixa eu falar pra você Falar o que mano Desculpa Deixa eu falar o que tá pegando Não E aí Vocês acham que essa cena foi real Ou fake Mas bom Por que eu estou falando Especificamente Sobre esse rapaz Se a gente perceber Ele tem um estilo único De se vestir De se portar Com certeza Ele deve ser conhecido Por Salvador Bahia Que é onde ele revelou Ser sua cidade natal E depois de uma pesquisa Demorada Eu encontrei um rapaz No TikTok Que conhecia essa figura O nome dele É Brandon Pesquisando as redes sociais dele Olha só Brandon Patrick Multiartista Vemos que ele faz parte De uma agência de modelos internacional É ator Tik Toker E influenciador digital Mas o que entregou tudo É que esse mesmo rapaz Atuou em outra pegadinha De outro youtuber Chamado Gabriel Gomes Confira Inclusive Ele mesmo divulgou Sua própria atuação No Instagram dele Provando que tudo isso Não passa de uma ramação E o que mais me choca Nisso tudo É que o Toninho Afirmou no Podpar Que não faz pegadinhas armadas Cara A gente sabe que Na TV é o seguinte Todas as pegadinhas Na época que eu trabalhei Na rede de TV Eu já virei para a produção E falei assim Irmão, deixa eu fazer No meu jeito pai Falou, mete e marcha Se você se ganha Dá comigo Então eu sempre tive meu ponto Sempre diretor dentro da van Solta aí Eu Eu falo por mim Pelo Neto Por isso que a gente gravava Segunda, sexta, segunda, sexta Porque os cara Viam lá e falavam Toma no cu Os cara Eu ia Eu falava, não solta Deixa passar aí Que eu escolho Eu vou e faço Caramba, então era Nunca quis Fazer uma combinada Ah não, combinada fica ruim Pô Você não tem reação Vou te dar uma tortada O que você tá esperando? Uma tortada Você já tá aqui Então não, não tem Combinou, perdeu E agora vem a parte Mais importante desse vídeo Por que o Toninho mentiu? Porque ele faz pegadinhas combinadas Ao invés de fazer pegadinhas reais A resposta Vai te surpreender Bom O que vocês acham Que o Toninho arriscaria Sua carreira Pra fazer pegadinhas falsas Ao invés de fazer pegadinhas reais Então de forma resumida Temos três pontos principais Do por que o Toninho não pode fazer pegadinhas reais O primeiro e o mais óbvio deles Ele é um viral Um comediante de mais de 20 anos de carreira Popular tanto para o público adulto Que assistia ele lá atrás No programa do João Kleber Show Lá na TV Tanto para os jovens de hoje em dia Que assistem o TikTok É quase impossível ninguém conhecê-lo na rua Segundo O risco dele apanhar Tomar um tiro Ou até sofrer graves violências São muito altas Como vocês podem ver O Toninho vai na quebrada de outras pessoas Tirar sarro com a cara delas Vocês não acham estranho Ele nunca ter sido violentado gravemente Ou até ser cobrado na rua? Se ele fizer uma pegadinha real Ele está sofrendo um risco de vida É realmente algo muito complicado Toninho teria que no mínimo Esconder sua localização e dados na internet E parece que é uma coisa que ele não faz Ele não se preocupa com isso Hoje em dia Eu uso a NordVPN Para esconder meu IP Minha localização Meus dados E me proteger de ameaças na internet Inclusive se não fosse a NordVPN Eu já não estaria mais nesse mundo Para contar essa história Pois ela previniu de um hater Descobrir a minha localização Para eu ir de F Acredite se quiser Isso realmente aconteceu Eu juro Então por um valor de uma xícara de café por mês Eu consegui salvar minha vida Impressionante né? Então Toninho Se você estiver vendo isso Se proteja cara Use a NordVPN Aqui embaixo na descrição Vai ter o meu link Exclusivo da Black Friday Caso vocês queiram também detetives Só aproveitar Você vai ganhar 4 meses extras No plano de 2 anos Sem risco Com garantia de 30 dias Ou seu dinheiro de volta Se protejam na internet Que é muito importante Antes que seja tarde demais Salve a sua vida E a vida da sua família Recado dado Vamos para o terceiro E último ponto Do porque ele faz pegadinhas falsas Ninguém Absolutamente ninguém na rua Muito menos de quebrada Que o Toninho grava Quer ser comediado E exposto na internet Com esses apelidos Isso gera processo de danos morais E direito de imagem pesadíssimo Então o Toninho é obrigado A fazer pegadinhas fakes Por esses 3 fatores E o pior Que ele precisa mentir Dizendo que não faz Para que o seu trabalho Não perca a graça Pois imagina Se ele confessa Que é tudo armado Não tem mais graça As suas pegadinhas Mas me diga agora Nos comentários Você ainda continua Acreditando nas pegadinhas dele Após isso tudo que mostrei Ou você acha que É engraçado mesmo assim Expressa o seu ponto de vista Não esqueça do like Da sua inscrição Se proteja com a NordVPN E eu te vejo Na próxima investigação